É isso, Ademar. Então, a gente tem uma turma que vai agora no sábado, saída às 7 horas da manhã, em frente à Secretaria da Saúde. Eles vão a Hemopasso, e assim até foi a empresa Sigma, vale salientar aqui. Que belo exemplo. Com os funcionários, fizeram cadastro, se estão organizando. Daí a gente conseguiu o transporte, foi agendado. Então, eles vão dia 9, dá mais de 20 pessoas, né? Mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas, e como a gente não está conseguindo no Hemopasso, só a partir do segundo semestre, então nós resolvemos encaminhar no Hospital São Vicente, que eles precisam, na realidade, todo mundo precisa, né? E sangue nunca é demais. Então, a gente conseguiu, porque a gente sabe que eles têm uma vez por mês no sábado, eles atendem pela parte da manhã, então esse pessoal está indo. Parabéns à Sigma, e que outras empresas se espelhem também. Que belo exemplo da Sigma, né? Que outras empresas, disse muito bem, frisou bem, Clarissa, que outras empresas se espelhem neste exemplo, porque é uma campanha muito importante. É. Qualquer um de nós, de repente, amanhã ou depois, está precisando aí, ou algum familiar. Isso, isso. Então, assim, sangue é uma coisa que não substitui, a não ser ele próprio, né? Verdade. Não tem como se fabricar. Então, o pessoal está precisando bastante nessa época de pandemia, pós-pandemia também. Então, foi bastante dificultoso para a gente conseguir o pessoal para encaminhar. Em 2020, praticamente, a gente não conseguiu encaminhar, porque a gente tem que tomar os cuidados e também preservar a vida dos doadores. É, a pandemia atrapalhou bastante. A gente trabalhou bastante. Então, agora, nós temos o dia 20, já estou organizando, tenho mais ou menos umas 10 pessoas para irem e vai sair 15 para 6 da manhã em frente à Secretaria da Saúde. E se alguém tiver interesse e que possa sair, que esteja com a saúde em perfeitas condições, pode entrar em contato comigo ali na Câmara de Vereadores, indo até ali, eu posso ligar lá pelo número, liga pelo número 3358 2540, que eu encaminho, a gente conversa, se tem alguma dúvida, alguma coisa, eu esclareço também. E daí a gente vai encaminhar para o Hemopasso, tendo em vista que ele vai ir só para o segundo semestre, no sábado. E daí a gente vai, dia 20 é numa quarta-feira, daí está indo, a gente quer encaminhar 15 pessoas. Para o encaminhamento, agora, para o dia 20, já tem 10 pessoas que confirmaram. Qual é o limite? A gente está encaminhando 15 pessoas. 15 pessoas. 15 pessoas por vez. Seria importante destacar quais são as exigências para que a pessoa possa se inserir? Sim, Adhemar, é bem amplo, sabe, essa questão, porque a pessoa não pode ter nada. Então, por exemplo, pessoas que tiveram hepatites, pessoas que fizeram pírces ou alguma tatuagem daí tem que esperar um período de 12 meses para poder fazer, alguma medicação que a pessoa esteja tomando, alguma cirurgia que fez e tem que aguardar um período, medicação, alguma vacina. Então, são cinco folhas que a gente tem que seguir aquilo ali. Medicação, cirurgia e as pessoas têm que ter de 16 anos a 70 anos, podem doar. Os menores têm que ter autorização, né? Mas assim é bem tranquilo. Por exemplo, o período do espaço é três meses, né? Num ano dá quatro doações, no caso, tanto para a mulher como para homens. E seria mais ou menos isso, no dia anterior, não ingerir bebida alcoólica, uma alimentação mais leve. No outro dia, que vai fazer a doação, pode se alimentar. Se não for alimentado, lá eles dão um lanche para a pessoa. Então, eles preservam bastante essa questão, que a pessoa esteja bem, que consiga doar com calma, com tranquilidade. Então, vamos lá.